salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar fazendo um sisteminha de relé de selo é o nosso contato de selo feito com clp só que dessa vez a gente vai fazer com relé mesmo a moda antiga né eu já vou abrir aqui no proteus a gente vai pegar um relé ela é comum beleza isso aqui já salvou muita gente a clp para aí algum problema e você precisa de um contato de selo bem rapidinho né a gente faz com um relézinho a gente sabe que o relé ele é magnético ele vai receber energia e vai puxar aquele ferrinho trocando o sentido da corrente né de passar pelo pino de lá vai passar pelos pinos de cá essa é a função do relé é um interruptor eu vou colocar a voltagem aqui né colocar os 24 volts de um lado e o terra embaixo e quando a gente aplica energia o relézinho arma beleza é bom pessoal testar primeiro bom eu posso utilizar um interruptor manual aqui eu coloco um botãozinho toda vez que eu pressionar entre energia e o relé arma né simples aí o conceito bacana agora se a gente for ligar uma máquina eu preciso manter a máquina ligada então eu vou utilizar mais um botãozinho vai ser um contato normal aberto e outro contato normal fechado ou seja quando eu não tiver pressionando ele é aberto e o outro é o contrário beleza vamos dar um nome aqui para os nossos botões vou chamar aqui de start deixar a fonte grande aqui negrito só para a gente separar né como a gente fez ali no clp em todos na verdade isso aqui é um conceito básico na programação de máquinas vou colocar para o outro botão stop vou deixar aqui na cor vermelha belezinha ficar mais legal vou passar o outro para cor verde também e como vai funcionar né quando eu pressionar o start que entrar energia o relé vai armar e eu vou utilizar os contatos dele colocar um primeiro contato aqui no positivo e o outro contato vai na bobina dessa forma ele mesmo vai estar se realimentando né e o nosso relé vai ficar ligado o tempo todo beleza esse já é o contato de selo só que ele não vai desligar né vamos testar para ver já é a jóia acionou aí ficou ligado beleza jóia agora eu pressiono aqui não adianta nada né eu preciso desligar para isso a gente vai utilizar o nosso botãozinho de stop ele que vai fazer a interrupção e desligar o relé novamente beleza liga o contato aqui ligo o outro lado na bobina ok a força vai passar aqui vai passar pelo botão e manter o relé ligado quando eu abrir não vai ter mais força e o relé desliga beleza vamos testar para a gente ver acionou aí travou nosso selo se eu apertar stop interrompe o sinal e o relé desliga dessa forma a gente tem um liga e desliga né ligando e desligando a nossa máquina aí bacana esse é o princípio básico aí de uma automação bom vou simular uma carga aqui vou colocar uma lâmpada um lado vai no contato o outro coloca no terra pode ser a lâmpada sinalizadora ou a própria carga mesmo né colocar aqui como 24 volts geralmente é um padrão utilizado pelas indústrias e vamos testar lá e pressionei aqui ligou a nossa máquina né ligou a nossa lâmpada ali pressionei stop para o processo aí bacana bem simples né e é isso aí esse é o nosso sistema bom a gente também tem voltagens maiores né correntes maiores e tudo mais então eu tô aqui com a lâmpada de 24 se eu quiser usar 220 por exemplo que é outro padrão industrial eu vou precisar de um outro relé que geralmente o relé que fica no painel é um relé pequenininho né fraquinho e o que vai acionar cargas maiores como motores máquinas tudo mais ele precisa ser um relé mais robusto então o que a gente faz um relé vai ligar o outro relé menor vai ligar o relé maior ou um contator que o pessoal quiser usar aí beleza eu vou colocar uma carga aqui de 220 simulando a rede elétrica num contato eu ligo a lâmpada no outro contato eu ligo a rede elétrica essa parte da esquerda ela tá isolada a parte da direita esse lado aqui é 24 volts o lado da direita é 220 beleza então você pode ligar sossegado que não tem nenhum contato entre as duas redes joinha vamos simular aí pra ver pressionei start ligou a minha máquina né pressionei stop desligou simples assim e com redes diferentes a gente pode ligar qualquer tipo de equipamento aí beleza posso simular também com motor colocar um motor aqui só pra testar uma ventoinha né dei start aqui tá rodando tá ligando a minha máquina ali dê stop eu paro tudo aí para o processo mais uma vez é isso aí espero que o pessoal tenha entendido gostado aí e que ajude na hora de fazer uma automação na hora de fazer um teste ou até um reparo belezinha até a próxima aí galera quem gostou dá um like valeu bem não eu 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 Legenda por Sônia Ruberti